Juro Sim, sou sincera, também quis largar um bocado Voar a solo, mas não estava à espera de te ver acompanhado No fundo eu sei que queres encontrar-me do outro lado Porque é de lá que eu sou, por isso se puderes deixa de merda a pressa ou a paz sou Sei que por dentro choras, sei que ainda coras Quando pensas nas nossas histórias, não te falta memória ainda Sei que o teu corpo chora Fingiste a mala, quiseste a culpa ao meu lugar Mas nunca nada me vai apagar Tu não tentas mudá-la para de me tentar recriar Não, não, não quero uma coela mas já me estás a obrigar A fazer de conta que te vou roubar Este amor não se cala nem quando paro de o cantar Tens-me de volta se quiseres voltar Tens-me de volta se quiseres voltar Estou no way pronta no mesmo lugar Tens-me de volta se quiseres voltar Troquei-te as voltas ouves-me chamar Estou no way pronta no mesmo lugar Ouve amor chamar Vem fazer parar então Vem aliviar tensão Ouve amor ecoar em qualquer lugar Vem ouvir chamar Vem fazer parar então Sei que por dentro choras Sei que ainda coras Quando pensas nas nossas histórias Não te falta memória ainda Sei que o teu corpo chora Sei que ainda coras Quando pensas nas nossas histórias Não te falta memória ainda cedo Ainda cedo Ainda cedo